Maio com Maria, Santo Afonso Maria de Ligório, Meditação para o dia 29 de Maio Em que sentido nos é necessária a intercessão de Maria? Que o recorrer, pois, à intercessão de Maria Santíssima seja coisa utilíssima e santa, só podem duvidar os que são faltos de fé. O que, porém, temos em vista é que esta intercessão é também necessária a nossa salvação. Necessária sim, não absoluta, mas moralmente falando como deve ser. A origem desta necessidade está na própria vontade de Deus, o qual, pelas mãos de Maria, quer que passem todas as graças que nos dispensa. Tal é a doutrina de São Bernardino, doutrina atualmente comum a todos os teólogos e doutores, conforme assevera o autor do Reino de Maria. Seguem esta doutrina Veiga, Mendoza, Pássio Kelly e outros, inúmeros outros autores. Até Alexandre Natal, aliás, tão reservado em suas proposições, diz ser vontade de Deus que pela intercessão de Maria esperemos todas as graças. Em seu apoio cita a célebre passagem de São Bernardo. Esta é a vontade de Deus, que recebamos tudo por meio de Maria. Da mesma opinião, é também contenção, como se vê de seu comentário as palavras de Jesus, dirigidas a São João do alto da cruz. Assim faz ele dizer ao Salvador, Ninguém terá parte no meu sangue senão pela intercessão de Maria. Minhas chagas são fontes de graças, mas só por meio de Maria correrão até os homens. Tanto por mim serás amado, João, meu discípulo, quanto amares a minha mãe. Oração Vê, ó minha alma, que bela esperança de salvação e de vida eterna te dá o Senhor. Em sua grande misericórdia te encheu de confiança no patrocínio de sua mãe. Embora tenhas por teus pecados tantas vezes merecido a reprovação e o inferno, Agradece, pois, ao teu Deus e a Maria, tua protetora, Que já se dignou tomar-te sob seu manto, Como já o atestam as inúmeras graças que por seu intermédio tem recebido. Sim, eu vos agradeço a minha mãe amorosíssima, Por todo o bem que me tem desfeito a mim, pobre e infeliz, que merecia o inferno. Ó minha rainha, de quantos perigos me haveis livrado, Quantas luzes e quantas misericórdias me tem desobtido de Deus. Que grande bem, ou que grande honra de mim recebesses, Para que tanto vos empenhais em me fazer benefícios. A tanto vos moveu unicamente a vossa bondade. Ah, nem que eu sacrificasse por vós o sangue e a vida, Nada seria em comparação ao que vos devo. Já que vós me livrastes da morte eterna, Vós me fizestes como eu espero recobrar a graça divina. A vós, em suma, eu devo toda a minha sorte. Ó Senhora minha amabilíssima, miserável como sou, De outro modo, não posso retribuir vossos benefícios, Se não com meus louvores e com meu amor. Eia, não desdenheis aceitar a oferta de um pobre pecador Tocado por vossa bondade. Se meu coração é indigno de amar-vos Por estar manchado e cheio de apegos terrenos, A vós compete mudá-lo. Mudai-o, pois, uni-me a meu Deus, Ligai-me de tal modo que nunca mais me possa separar de seu amor. Vós desejais que eu ame vosso Deus, E isto também eu quero de vós. Obtende-me a graça de amá-lo e amá-lo para sempre, E nada mais quero. Amém.